Como é que é pessoal? 320 este neste caso era um motor 136 mas o cliente colocou um motor 150 para ter um motor mais fiável neste caso tivemos que fazer uma répera mais soft pois a injeção não estava a aguentar com os 45 cavalos que eu estava a pedir então tivemos que baixar para 35 mais ou menos para salvaguardar aqui o carro e o cliente vamos lá ver o que é que ele acha já se mexe? já se mexe já se mexia bem e agora se mexe ainda muito mais muito mais zero de chumeiro cala é mas está responsivo está é isto pessoal sempre a trabalhar muito obrigado a todos vós que me seguem dão-me força todos os dias para eu fazer isto eu amo o meu trabalho estou muito contente por estar a conseguir chegar ao patamar que eu sempre simhei estou a conseguir ter uma vida digamos que mais tranquila tenho os meus clientes a recomendar-me a outros clientes isso para mim vale por tudo pessoal e é isto tempo de chuva e a puta em terceira já vai escrever vamos lá vamos lá vamos lá ah 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 pessoal um bem-haja para todos os imigrantes que estão lá fora que estão-me sempre a apoiar Suíça, França, Bélgica, Alemanha pessoal de Espanha, Andorra toda a gente que me tem ligado Países Baixos, Inglaterra muito obrigado a vocês todos Brasil, um bem-haja para o Brasil estão-me sempre a dar força e um grande agradecimento é que me tem ajudado nos carros da gasolina da parte lá do Brasil tem sido um grande apoio neste caso ao AGU e ao rapaz que também não vou falar agora em nomes vai ser uma surpresa mas de umas centralinas que nós vamos ter representantes aqui em Portugal por isso só aguardem vamos ter novidades grandes e é isto pessoal sempre a trabalhar sempre a dar e é isto que a gente precisa O que achaste? está muito bom muito bom muito bom muito bom está bom é um ótimo caralho vamos para agora